Boa noite pessoal, bem vindos ao Cirque de Feras. Boa noite pessoal, bem vindos ao Cirque de Feras. Boa noite pessoal, bem vindos ao Cirque de Feras. Boa noite pessoal, bem vindos ao Cirque de Feras. Boa noite pessoal, bem vindos ao Cirque de Feras. Boa noite pessoal, bem vindos ao Cirque de Feras. Boa noite pessoal, bem vindos ao Cirque de Feras. Boa noite pessoal, bem vindos ao Cirque de Feras. Boa noite pessoal, bem vindos ao Cirque de Feras. Boa noite pessoal, bem vindos ao Cirque de Feras. Não!